Você já tá um minuto tendo, né? Essas contrações, não é? É? É... Oh, meu Deus! E o que acontece? Tá até lá tremejando. Oh, meu amor! Ai, filho! Onde é que tá ficando, meu amor? Hein? Oi, minha princesa! Ai, filhota! Não é dodóizinho aqui na barriga? Onde é que tá dodói, meu amor? Ai, gente... Segura na mão da mamãe? Ai, princesinha... Ai, princesinha... A mamãe tá aqui, viu? Vamos esperar mais um pouquinho pra passar? Ai, minha princesinha... Ai... Passa, dodói, passa... Passa, dodói, passa... Passa, dodói, passa, passa... Passa, dodóizinho... Com o filho... curriculum novamente... Passa, descravação... Passa... 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 Passa, descravação... Pra começar... Passa, descravação... Oh, Deus, ajuda. Vem aqui no colo da mamãe, vem, minha princesa. Vem que eu vou ficar com você nesse momento um pouquinho.